Música Salve aventureiros! Começando aqui então a nossa jornada A gente já começou, mas agora é a jornada real, real, real A gente tava aproveitando a lua de mel, né? Exatamente Só o nono, nono, nono É, gente, ficamos hoje Aqui nessa cabaninha A gente tá em Praia Grande, Santa Catarina A gente veio aqui pra conhecer um pouco Dos cânions, que vocês não vão ver nada Porque tá muita neblina Tá chovendo, o tempinho tá meio Fusque-fusque Tá tudo sob controle A gente resolveu ficar aqui nessa cabana Hoje, porque a gente casou ontem Então a gente veio pra cá Na verdade foi ontem e ontem Ontem a gente chegou E hoje a gente tá saindo Então foi muito top Vou postar umas imagens pra vocês De como é que é essa cabana por dentro Cara, a gente ficou igual o rei, né? Sim Pelo amor de Deus De vez em quando é bom Fazer uma coisinha dessa, né? Até pra gente poder usar a internet Tomar um banho melhor Dar uma relaxada Dar uma relaxada Dar vídeo Exato Então de vez em quando A gente vai passar Umas noites Uma não Uma noite ou duas Em uns lugares assim Então a gente passou a nossa noite aqui Pra dar início A nossas viagens A gente já está então Na Praia Grande, Santa Catarina Hoje, agora Nesse exato momento A gente vai tentar ir Pros índios coroados Que é um dos cânions Que tem aqui na Praia Grande É lindo É maravilhoso É 40 minutos daqui 45, quase 50 E a estrada É de chão batida É de chão batida Então vamos ver Como é que vai ser E amanhã tem mais Uma coisa que a gente vai fazer Que é muito massa Que eu vou mostrar pra vocês No próximo vídeo Enfim Vamos lá Aqui na frente ainda Tem esse mirante aqui Que a gente vai subir ali em cima agora Bora E se vocês Estavam esperando Portanto por esse momento A gente botar o pé na estrada Já deixa o like E se inscreve Se você é novo Tá? E comenta aqui embaixo Assim ó Bora que bora Vamos subir ali em cima então Do mirante Que eles fizeram Cara Aqui é muito massa Não Você não tem noção Tem balanço Tem tudo Eu mostrei pra vocês Nas imagens de drone É muito lindo E ontem a gente entrou lá Ontem a gente tava tudo perdido Tava lá do outro lado Vamos subir pra ver Como é que é lá em cima E as nossas viagens Além das aventuras Que a gente vai passar na estrada A gente vai dar muita dica pra vocês Lugares pra vocês passarem Valores de cada lugar De cada coisa A gente vai tentar trazer bastante Informação pra vocês também Não é só viajar A gente vai trazer informação Porque o canal além de loucura É informação Ele tá quase morrendo Eu tô morrendo Já subindo isso aqui gente Bora Olha Olha lá amor Lá no meio dos canos Já abriu um pouquinho O sol lá Ai que lindo Olha lá gente A gente quer ir pra lá Vamos ver como é que vai ser Vamos lá Continuar subindo Olha isso gente Que top De drone é uma coisa Mas aqui em cima É outra coisa Pessoalmente Olha lá o moranguinho Lá embaixo Bem de boa É muito bonito aqui gente Olha tem um lagão ali Tem outra cabana aqui Várias e várias Laguinhos Plantações E bastante morros Morros e morros Então vamos lá Partiu Índios coroados Nos canos Vamos ver se a gente consegue Subir com o moranguinho Vamos lá Já botei a bateria Do drone carregar Eu quero fazer imagens lindas Paramos o carro aqui ó Que a caramba Pode ver uma água Que quer ver Achamos uma ponte A gente passou por aqui A gente veio de lá E tem uma cachoeira A gente passou ontem E não parou Olha que top Tá bem cheio Olha Tá bem cheio Tá chovendo né A água desce toda Dos morros pra cá Olha que bonito Fora a visão né Fora a visão Que é maravilhosa Aventureza A gente está indo Lá pros Índios coroados E a estrada Pra chegar lá Até lá em cima Nos canos É muitas curvas Então vamos gravar Pra vocês verem Como é que é É a nossa primeira vez E se vocês Virem pra cá Vocês já vão saber Como é que é Mas já deu pra ver Que tem bastantes curvas Pelo GBS Vamos lá Então encarar isso A maioria Da estrada Tá assim Pedra Pedregulho Mostra o povo Olha isso E algumas partes Está com asfalto Só que não é todas Então Mas é bem tranquilo Ó O ônibus está subindo de boa De segundinha Está indo tranquilo Até desenrola Uma terceira Só que é assim Ó Bate, bate, bate Bate, bate Dá ali suspensão Pra andar aqui Ainda bem que a suspensão Está arrumada É Mas acredito que Qualquer carro sobe A gente sobe Por um pouquinho De pedra Igual eu mostrei E do nada Vem um asfaltinho Aí tu desenrola Uma terceira Bem de boa Carro 1.0 Estou dizendo 2.0 1.8 Sobe mais tranquilo Mas eu digo Enquanto Eu estou falando Enquanto a estrada Que choveu Choveu bastante Está escorregadio Mas nem uma vez O carro atolou Nem patinou Está bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Olha só Aventureiros A gente parou aqui Porque olha isso Cara Cara É lindo demais Ali ó Toda praia grande A cidade Lá pra lá Bem pra lá Tem a praia Cara Está lindo E olha que a gente Não subiu nem metade Falta 30 minutos Para chegar lá em cima Então vamos lá Pessoal Aqui tem que ser de primeira Aqui a estrada Está bem ruim Está judiando bastante Estou conseguindo Nem subir aos olhos A estrada está horrível Aqui eu tive que botar Uma primeirinha Para ir devagar A gente também Para não desmontar o carro Aqui ó Cadê uma melhoradinha Mas subimos uma parte ali Que chegou voar tudo do carro Mas aqui acho que deu uma melhorada Gente Faltam Sete minutos Para nós chegar lá em cima A gente viu essa paradinha aqui ó Morro dos Cabritos A gente ali Bota um adesivo nosso E logo ali embaixo Tem uma cachoeira A gente vai voltar de pé ali Para ver a cachoeira Já deu um fiozinho Estamos subindo e Nossa é complicado O carrinho olha Está sendo guerreiro Olha isso Só que muita neblina A gente vai chegar lá em cima Não vai dar para ver nada Pode ter certeza Tem mais uma subida Tem mais dois KMs Vamos botar o nosso Adesivo ali E vamos botar o adesivo Do nosso querido amigo Rolê de índio também Olha tanto de adesivos Que tem aqui ó Vamos botar o nosso aqui E o dos nossos queridos amigos O nosso cabe aqui ó Vamos botar aí no cantinho E o do Rolê de índio Bota ali embaixo do carro ali ó A gente chegou aqui tá No local Que o GPS mandou nós Porém Não tem entrada Tipo até o pico Então a gente achou uma casinha Logo aqui na frente E a gente vai ali Procurar né Saber por onde que entra nesse pico Gente paramos aqui então Olha Tem uma casinha aqui Uma casinha onde tem um rapaz ali dentro Mas não dá para ver nada gente Bah É o que a gente esperava É o que a gente esperava Mas triste né E ainda mais Agora tá chovendo também Pra ajudar Não dá nem pra sair E fazer um vídeo legal Mas Não Tá bom A gente descemos aqui do carro Então E aqui a gente pegou a informação Com o rapaz Aqui é a porteira Que a gente entra Para chegar ali Nos canyons Onde o pessoal tira as fotos lindas E maravilhosas Mas infelizmente O tempo tá dessa forma É isso No mercadinho então Comprar algumas coisinhas Que a gente poder passar a noite E um pouco dos outros dias também né Vamos aproveitar Mercadinho é grande Vamos ver como é que tá os preços Ó gente Fomos ali Compramos um arroz Que o nosso tinha acabado Compramos um pão Compramos oito hambúrgueres Pra gente comer Tanto com a comida Ou com o pão Compramos também ovos E uma manteiguinha Pra poder passar no pão O resto a gente tem Então tá Tudo de boa Conseguimos dormir aqui Super certo Bom gente Paramos aqui no posto de gasolina Cara Tá chovendo Não tem o que a gente fazer A gente foi até o parque Pra tentar A gente ia dormir lá na frente do parque Até abrir Mas a internet não tava pegando E a gente precisa de internet Pra editar os vídeos Então galera Exatamente Ela tava sem sinal de internet E nós com os quatro vídeos Pra editar Nós temos um monte de vídeo Pra editar Então Viemos até a cidade E esse posto aqui O pessoal foi super simpático Top demais Daqui a pouco eu vou ali Na conveniência Comprar alguma coisinha Porque Sempre que tu vai parar Num posto de gasolina Ou em algum lugar de apoio Tenta dar uma forcinha Pro povo aí Porque o apoio é isso Um apoio é o outro Então gente Esse foi o videozinho de hoje Eu sei que não foi Aquilo tudo que a gente queria A gente subiu lá A gente queria ter visto Do Lost Canyon Mas esse É o primeiro Vídeo Da aventura Hoje vai ser Nossa primeira noite Dormindo em um posto De gasolina E a gente vai Mostrar tudo pra vocês Então Vamos botar isso No próximo vídeo Tá Os cabelos Os cabelos Ele tá cheio de cabelo Meu na volta Ainda bem que é meu Ainda bem que é teu É Desafio pro botivinho Então é isso galerinha Deixa o like Se inscreve no canal Que a gente tá morto A gente tem que editar vídeo E até o próximo vídeo Fui